Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o access connet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 360 dólares. Lembrando a vocês, código amigo ativo, igual passando no começo do vídeo aí, corram lá, utilizem pra ganhar 35% de bônus. E, mano, é o seguinte, hoje estamos com mais um vídeo aqui testando caixas. E hoje o vídeo que nós vamos fazer aqui, cara, é testando a caixa Assault de 10 dolinho, beleza? Bora lá. Ih, ela tá fora do ar. Ih, quebrou minhas ideias, quebrou minhas ideias. Não acredito que ela tá fora do ar, guys. Nafe. Vamos fazer o seguinte, então, mano. 360 dólares, dá mais ou menos ali 2 mil reais. Vamos abrir tudo de Elon Musk, vai. 2 mil reais na Elon Musk e vamos ver o que que dá pra gente aí. Espero que venha aquele proctão. Lembrando a vocês que os brindes estão sendo entregues aí, cara. Muitos brindes entregues estão sendo comprados mais ainda agora, beleza? Seis, mais uma. Vamos ver. Tá, até agora, beleza. Até agora tá bom. Até agora tá nice, legal. Maneiro. Mais uma Orion, mais um Profit. Até agora tá easy. Easy, easy, easy. Vou continuar abrindo de uma aqui. O que que vem pra gente? Podia vir uma E9 Tiger Token, não? E é isso, cara. Só Profit? Então tá, né? Vamos continuar abrindo de um enquanto tiver dando Profit. Ah, esse daqui não foi Profit. Ó, eu e minha boca, né? Eu e minha boca. Ai, ai. É, eu e minha boca. Ah, passou, passou. 50 dolinho pra pagar a anterior? Uma rápida. 28. Mais uma rápida. Seis. Uma rápida. Seis. Uma rápida. Um. Beleza, vamos começar a abrir de dois agora, vai. Mano, podia vir pra gente uma luva dessa daqui, velho. Essa luva é linda pra caramba. Uma E9 Tiger Token, né? Tá, essa cá teria que vir no mínimo 26 dólares pra pagar as duas. Eu, 11. Não deu bom. Mais três. Imperatriz. Imperatriz GG. Deu bom pra demais. Deu bom demais. 28, 24, 10, 63. Gastamos 39. Quase dobrou. Quase dobrou. 10 dolinha ali pra dobrar. Profitão. Beleza. Vamos ver quatro vezes aqui ela agora. E a gente volta pra trás. Abre três depois. Tá, agora. Mano, essas duas Bright paga. Jaguar paga. Nossa, Bright veio vídeo teste. De 45. Mano, quase pagou. Não foi tão ruim, não. Perdemos 7 dólares. Não foi tão ruim, não foi tão ruim. Uma rápida. 61 dólares aqui. Mano, eu nunca peguei uma 5-7 nesse valor. Essa 5-7 aqui. Mais uma rápida, 5 dólares. Uma rápida, 38. E uma rápida, 38. Ó. GG. Guys, três dolinho. Três dolinho. Mano, três dolinho, guys. Ó. Vou tentar a loucura. Três dolinho. Já pensou, mano? Já pensou, mano? 1% uma 5-7. Já ganhei antes, pra quem tá ligado aí. Opa, opa, opa. Ai, guys. Que isso, mano. Que isso, cara. Coração. Coração foi a milhão, cara. Quase que eu tive um mini AVC aqui agora, velho. Mano, uma navajinha. 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 55 dólares. Lembrando que esse vídeo tem um código bem escondido aí. Isso daqui tá bem difícil, tá? Quem achar aí, boa sorte. E, mano, 417. Guys, começamos com 360. E três. Tão caindo com 417. Foi um easy profit por enquanto. Mas, eu vou tentar fazer um upgrade aqui de algumas skins repetidas, velho. Na verdade, eu vou tentar primeiro fazer um contrato de skins repetidas nessas alps aqui. Três alps. 19 dólares. Pode vir em 78. E veio 10. Deu ruim. Tá, mais um contrato de... Agora, 28 dólares. Pode vir em 114. E veio 35 profit. Pra recuperar um que a gente perdeu. Agora, um com essas Bloodsport aqui. E essa M4, 4 dólares. E veio pra gente. 4 dólares. Beleza. E agora, um contratinho com 4, 5, 6. 16 dólares. E veio pra gente. 4 dólares. Nossa, isso daí é horrível, cara. E vamos ver aqui o que tem pra gente. Cara, temos exatamente 402 dólares. Tá, perdemos um pouquinho praticamente aqui, eu acho. Foi o seguinte. Vamos vender esse daqui, vender esse daqui. Deixar essa Beeson. É algo que... Vamos vender uma dessas AK. Vamos vender... Essas AK aqui, porque a gente já tem. Vou deixar uma USP só também. E vamos tentar dropar mais algumas skins ali na Elon Musk. Cara, não deve ter feito isso, cara. Eu profitei... Além de ganhar 50% de bônus aí no depósito, né. Se você começar ali com... Depostar 250, você vai ter esse valor de 360. Então, eu já tô no Profit. E Profit não se vende. Isso daqui pode dar acabado no muito ruim, cara. Tá. E 47. Olha lá, perdi já um pouquinho. Então, nunca é recomendado vender o Profit, cara. Nunca mesmo, velho. Ainda mais se você tiver com Profit além do bônus, cara. Praticamente quase com o dobro do valor que seria depositado, certo? Vamos ver aqui. Hyper Beast, 31, 1,60. E, manos, 3,30. Beleza. Manos, 4,393. Manos, eu vou parar... Vou parar por aqui? Não, eu não vou parar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vendi. Vendi. E eu vou tentar finalizar abrindo duas caixinhas de faca. Hoje foi o vídeo... Praticamente a gente abriu 2 mil reais de Elon Musk aí. Deu bom. Só que aí no final a gente perdeu um pouquinho. Profitou em 30 dólares. Eu vou finalizar abrindo duas caixinhas de faca. As duas facas que vêm, eu fico, mano. E esse 50 dolinho eu vou tacar na Elon Musk de novo. Ai, deu ruim, guys. Fui ganancioso e me ferrei. Ai, deu ruim. 239. Deu ruim, cara. Olha o que a ganância faz, cara. 65. Mano, a Elon Musk é muito god essa caixa, velho. Recuperei bastante agora. 305. Mano, 18 dólares e 90. Será? 18 dólares e 90, mano. Uma chance pra recuperar. 7,69, velho. 7,69. Mano, uma de 2 dias. Vai vir uma faca pra gente. Aí vem pra gente essa baioneta Doppler. P.I. Cara, esse vem e o nego fala. Vidente. Vidente. Opa, 22 dólares. Mano, 23 dólares. E essa caixa me deu uma ideia. Como eu vou recuperar esses 80 dólares que eu perdi. É, isso se eu tiver sorte, né? Bora, bora, bora. Tem que vir uma. Ou duas. Beleza, veio uma. Tem que vir mais do que 14 dólares, só. 22, beleza. Profit. Olha lá. Tem que vir uma toda vez. Você viu uma 4 vezes. Vou abrir 4 vezes assim via uma. A gente tá no Profit, praticamente. Recupera o que a gente perdeu. Tá. 41. Que isso, velho. Nossa, e veio um monte de Safari Mesh cara, velho. Que isso, velho. Deu bom demais. 50 dólares na abertura. E vamos ver agora o que vem. Vem mais uma, mais uma. Vem mais uma. Mano, se vir 41, a gente recuperou tudo. Se vir 41, a gente recuperou tudo. Veio 16. Tá bom. Também já querei demais. Mano, com duas. Com duas em duas. Desculpa pelo latido do cachorro aí, guys. Cachorro começar a acordar aqui. Com duas não vem não, é difícil. Mano, uma pra finalizar. Ih, tá, não veio. Desculpa aí pelo latido do cachorro, guys. Esses cachorros são foda, cara. Quero mudar logo, velho. Tá foda. Falar pra vocês. E, manos, na vaginha pra terminar. Eu escrevi na vaginha mesmo. Que isso, velho. 1%. Tá, não veio. Mano, é o seguinte. Estamos saindo aqui do site com 363. Exatamente o que a gente começou. Transformamos em duas facas e três a casa. Não foi bom essa ideia que eu fiz aqui. Tava com profit 400 e pouco. Mas fazer isso. Não seja ganancial, não venda seu profit. Se gostou, deixa o like, se inscreva aí. Até a próxima e fui. Hoje foi o vídeo aí testando 2 mil reais na caixinha do Elon Musk.